Quero aproveitar para falar com o Jorge Mendes que está ali em representação de aquele núcleo para a oficialização e formalização de futebol na Santiago Sul. É uma iniciativa que tem como objetivo criar, efetivamente, uma associação de esportivo, talvez, de futebol de salão ali na praia e na Santiago Sul. Quase bem? Bom dia. Bom dia. Não te agradeço a oportunidade de estar ali. É que a ideia de núcleo cria uma associação ali na praia. Tendo em conta, já não tem uma associação regional de futebol. E a projeção que tem que ser a associação e a própria federação oficializa futebol. Então, está acabando para ser um coração. Ainda bem. Agora, qual é a intenção desse núcleo? A intenção desse núcleo é que dinamiza futebol e tenta que o oficial seja jogado oficialmente na Capa Verde. E para que? Não tem, nesse momento, equipas ou organização suficiente para dar, por exemplo, um corpo dinâmico que se mata mestreiro para o Módulo. Podem ter grandes atletas, mas só que tem equipas suficientes e de forma organizada. Não sei que eu consigo ir para aquela ideia. Equipas não tem. Agora falta aquela organização para equipas se organizarem. E para que lá tem que ter uma estruturação, uma regulamentação. É aquela que não se precisa nesse momento. É uma regulamentação de futebol por parte de entidades que têm direito a fazer nessa matéria, que é a federação. Regulamenta futebol. Não tem um futebol oficial. E a nível de Santiago Sul? O que não se tem em termos de futebol de salão? Não tem competições oficiais? Ou é tudo, de certa forma, feito com espontaneidade e por iniciativa de equipas e tudo mais? Sim, ali na Santiago Sul, em 2017, foi feito um campeonato no tafalo oficial. Por uma hora que foi organizado por entidade que tem competência de fazer. Para a associação. Para a associação. A nível regional. Que é a Associação Regional de Futebol de Santiago Sul. Fazer um campeonato onde participam sete equipas. Quem foi campeão foi Garidos e São Domingos. Nesse momento, na Santiago Sul, no tafalo e torneios espontâneos, e, exatamente, se ele correu um inter-ilhas de Futebol. Que é o anfitrião em Santiago Sul, mas tem ali tudo que as participantes de as nove ilhas. Exatamente. O que você está fazendo? É, se ter acima do esperado. Espetacular. Pessoas são tudo engajadas. Tudo seleções, tudo equipa. Mesmo o público, se assemble o forco. É um ponto que é importante. De nada servem a se fazer tudo esse trabalho. Se o público também cajura e com si participação. Se está andando lá, apoiando a equipa. E também, mesmo o que é que a concha. Para a concha, sobretudo, começa a perceber qual é a qualidade ou qual é o nível de futebol que não tem. Exatamente. É o que eu esperava. Tenta fazer um futebol com um grande nível. Não um futebol espontâneo. Tenta fazer um futebol organizado para demistificar, essencialmente, na lei de jogo. É que tem seu... E lacunas para a pessoa que pratica o futebol empiricamente. Com regras que, às vezes, o que é que existe? Pessoas que estão do ato, que estão batendo bem, que têm sempre dificuldade. É naquele nível lá. Taticamente, tecnicamente, não tem bons jogadores. E a nível de treinador também, um bocadinho de tática que está faltando. Mas com o tempo não chega lá. E falando dessa questão de fazer futebol de forma empírica. Ou com base nas regras que tem na nossa zona, na nossa comunidade. A hora que não vai para uma competição de que é lá. Sim, uma certa quantia se gosta. Que tem tido choque de leitura, ou choque de adaptação para uma pessoa que está bem com seus hábitos. Ou pessoas que já estão também dentro da padronização internacional de futebol de salão. Exatamente. Tendo em conta, não sabe daquele detalhe lá, o que foi feito. Tudo prepara antes de não chegar para a competição. Todas as equipas, ou todas as equipas, passam por uma pequena reciclagem sobre a lei de jogo. E quando a pessoa está chegando para a competição. Para garantir que a matulenta comunica na mesma linguagem. Sim, uma coisa que tem choque também de leitura nos jogos. Exatamente. E em seguida, tem-se tarde, até agora, alguns jogos dentro desse torneio. E tem jogos na hora de Santiago, quando são 100, quando estão contra fogo. O maior que está a ser esse calendário. O maior que está a ser gerido e o maior que está a ser distribuído os jogos. O jogo não tem 12 jogos por dia, excepto hoje, quarta-feira. Sim. Excepto hoje, que é três jogos. Nuta fina hoje, primeira volta. Domingo, salvo era. Nuta começa a segunda volta. Torneio, põe um torneio. Dispultaram na três grupos, três ilhas para cada grupo. Também passa aqui, três primeiro e um melhor segundo. Muito bem. E em termos de distribuição de informação sobre esse torneio e comunicação, o maior que está a ser feito? Se o objetivo é dinamizar, ele tem que passar para a comunicação e para a aproximação de projetos de um tipo de comunidade. Pessoas se atacões, pessoas se sabem, mas se está de cor, pessoas se sabem. Se amanhã está cria, já chega na comunidade, se quer as informações sobre as iniciativas? Já chega, já chega, mas não está cria que tinha mais divulgação. Não se fazia mais a nível de página de... Redes sociais. Exatamente. Página de movimento de oficialização de futsalho. Jogos só de ser transmitidos naquela página, aquele live, ser feito, ser transmitido direto. Então, é a nível daquela que não está tentando projetar. E da Públia Conchi, espero que cada ilha tenha trazido cada vez mais... E a iniciativa de Crias Núcleo foi feita de que forma? Com o apoio de federação ou de associações regionais ou associações de cada região desportiva? Não, não. A ideia foi parte de um amante de futsal, que é Ivan Ramos, que começa a lançar a ideia de criar um movimento de oficialização de futsal. Dentro daquele movimento, vai ter que criar cada um, região, vai ter que criar esse núcleo. Para o modo de sempre, na cada ilha, tem pessoas que dinamizam futsal. Portanto, pegando de que as pessoas de cada ilha que tem estado, que dinamizam futsal, no cria, cada região tem um núcleo para sempre um trabalho... Para representar. Para representar cada região. Exatamente. Tenta fazer o domingo. Tenta fazer o domingo com aquele partido de formação. É necessário, às vezes, treinadores e dirigentes desportivos de futsal, por exemplo, estar em sintonia com as regras e também árbitros. E o próprio corpo gerente, por exemplo, dentro de federação ou associações, tem que ter, por exemplo, um núcleo que está lá preparado para gerir e assuntos ligados a futsal e dentro de qualquer regras e normas internacionais, para garantir, mas um dia, se não tiver, participar num torneio, num campeonato internacional, para não estar também padronizado. O maior que está a ser feito é essa gestão. Ele é com base nas formações, ou até depende também de show de bagagem, por exemplo, de experiência e de percurso. E quando é si? É não se que tem que levar a experiência? Ou se estão organizadas as formações para passar essa capacitação para pessoas? Sim, já foi feito a nível de arbitragem, por exemplo, várias formações. A nível de arbitragem, na São Domingos, temos o rio da formação, na São Vicente, mesmo na São Dantão, já foi dada a formação na Picos. Quer dizer, é uma formação que só também não se espera que também ser uma formação oficial que tem que ser a partir da federação. Tudo que é exato, tudo que é agente que teve formação, isso é que é oficial. E tem que ter um reconhecimento de federação que até ainda não se espera. aquele que é nosso objetivo, um reconhecimento de federação para que a arte pode atuar na qualquer comissão oficial, ser organizada tanto para a associação ou para a federação. Sendo que a iniciativa é particular, disse-me falar de um só e que depois bate junto a outro também em torno de ideia, mas o que é recebido essa ideia para a parte de federação ou a associação regional? A associação tem toda a abertura e nós, de nossa parte, também no CRE, para os nossos objetivos, e hoje a futsal está a ser praticada de forma oficial, nos está engajando no apoio, no nosso objetivo, que é dar nosso contributo para que o futsal seja oficial. Tudo que não puder fazer, não ser aberto a trabalhar com a associação, mesmo com a federação. Só tem sido conversa e acho que até sábado, se a gente tem uma conversa, pode falar oficial com a delegação de federação, que é parte de futsal. Muito bem. Agora, em termos de evento, que já está de cor, para quem é que recebe e mostra o calendário de jogos, para se pode assistir e também acesso, independentemente de transmissão online, para a pessoa que está na campo, para poder apoia, por exemplo, aquilo que está acontecendo na gym. O jogo está começando a partir de 6h30, hoje a luta termina a primeira volta, a luta meia também, e a entrada é simbólica, 50 escudos, para a moda, além de, não está promovendo também, não que organiza o futsal núcleo, tem a parte social que não está fazendo, que é o que é arrecadado da bilheteria, isso vai ser, junto com a rede e a associação de praia, vai ser distribuído para jardins infantis, que a rede seleciona, que esses jardins mais necessários, mais diferenciados, oferece-se. E a placa que você está contando este jogo, placa exterior ou aquele interior? Primeira volta conto isso tudo na parte exterior, mas já não tenho abertura daqui, se vai ser segunda volta na parte interior. Exato. Então, o que te acaba para dar massa condições, teto para atletas também, porque lá piso é outro, condições também é outro, e a própria infraestrutura se é melhor preparada para receber uma competição. Agora, e para não finalizar, para pessoas que são amantes de futsal, que podem eventualmente crer, criar equipa íntegra ou de alguma forma estar perto da associação regional, sabe o Mólibu que está em representação da associação regional, mas conhecendo, dizer que é caminhos para chegar lá, e o maior que pessoas podem fazer, ou até para aproximar de núcleo, para um próximo evento de cima daquele torneio Interilhas. Pronto, equipas, cada um, a parte de federação, a regulamenta, a partir da regulamentação de federação, como é que uma equipa tem que ser estruturada para fazer parte de associação ou de associação para participar de uma prova oficial, que é outra parte de federação, regulamenta, até ainda que tem uma regulamentação, nunca pode bem apanhar para não pôr o modo da futebol dança, que ela não sabe, mas tem especialidade. Exatamente, e a regulamentação de ser parte, para não pôr hoje, como é que também ser estruturado equipas, para se pôr o dia entra em uma competição oficial. Muito bem, torneio também de dia 17, ainda tem chance de doer mais alguns jogos até final, começa dia 10, domingo passado, e ainda tem chance de doar hoje a Quilha, que está ganhando esse torneio Interilhas de Futsal, e que pode ser também... Certificado, é também de dia 23. Ah, de dia 23, não tem no apontamento ali, 10 a 17. Ok, de dia 23, então, ainda tem mais chance ainda. De dia 23, para o apoiar a equipa, ou, não sei nem se é seleção, se é correto, se é seleção de cada ilha ou a equipa de cada ilha? Seleção de cada ilha. Seleção de cada ilha. É feito um Interilhas de seleção de residentes na praia. Pessoal de São Sinti, que mora ali, Santo Antônio, tudo que as ilhas... Se ali representaram. ... para representar cada ilha. Muito bem. Então, os bens vão apoiar a nossa equipa, a nossa ilha, e a gente vai fazer as festas a nível nacional. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Andrino.